que tinha um amigo seu que saiu de qual cidade? Na cidade de Dourados. De Dourados? No Mato Grosso. No Mato Grosso. Então o pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente aí do Mato Grosso, saiu daí de Dourados. O Carlinhos Sanches, que saiu de lá, sabe que é mais de 10 horas de viagem. Exato. Pra chegar até Ribeirão Pires. Então ele saiu de Ribeirão Pires 10 horas, o espírito pediu pra ele ir, é isso? Exato. Porque ele estava envenenado e ligou pro... Porque ele tava passando mal, ele não sabia que tava envenenando. Ligou passando mal pro Edson, né? E o que que aconteceu? Não, aí é o seguinte, eu recebi a informação do Dr. Xavier pra que transmitisse a ele, tá? É o seguinte, que era pra ele vir até o... Ainda não era no Recanto de Luzir Mancheira. Era no CEDRE, na cidade de Santo André. E aí ele foi envenenado no vinho com estraquinina. O Dr. Xavier disse o seguinte, Peça pra ele vir, tá? E aí é óbvio que não tinha passagem de avião. Então ele viria de carro. E que ele tem 11 horas e 30 minutos pra chegar aqui. E aí ele veio com dores e conseguiu dirigir até a cidade de Assis. Aí vim direto. E aí ele conseguiu, tá? A duras penas, chegar até a cidade de Assis. Aí a esposa dele tomou o volante e ele chegou desfalecido no local. E a hora que ele chegou no local, tá? Aí colocaram ele na maca e levaram ele até o recinto. Chegou lá, simplesmente o Dr. Xavier pegou, incorporado, levantou as mãos para o céu, tá? E colocou a mão dentro da barriga dele e assopou o ouvido dele e falou, pode voltar. E aí ele voltou. Voltou e foi algo espetacular, tá? Incrível, incrível. E ele tirou, desmaterializou o veneno que estava alojado na camada intestinal. Ou seja, pra ele vir, ele ficou, foi feito um trabalho pelos espíritos pra que não se espalhasse pelo intestino. Deu pra entender ou não? E a hora que ele chegou, ele desmaterializou e retirou aquele líquido venenoso. Mãos de luz, mãos de amor, nosso médium trazendo o poder curador. Captado das almas e surpreendido.